As vitrines tentam atrair os clientes, mas não só elas. Nesse shopping tem promoção. Aqui o cliente concorre a três prêmios de 10 mil reais para gastar em qualquer loja do estabelecimento. Para concorrer, ele deve gastar 200 reais em compras. Investimento. O Dia das Mães é considerada uma das melhores datas de vendas para o comércio. A promoção então busca não só aumentar o volume de vendas, mas também o valor gasto pelo consumidor. Que enfrentou recentemente filas por causa da Páscoa, comemorada há cerca de duas semanas. Os nossos lojistas têm essa ideia de aumentar as vendas nos Dia das Mães. Então, por isso, o objetivo do marketing do shopping é oferecer para eles uma alternativa para o aumento das vendas e do ticket médio, através de uma promoção que seja realmente atrativa e que o cliente queira vir fazer suas compras e concorrer a esses três vale-compras de 10 mil reais. A proximidade de datas importantes para o varejo em 2014, como a Páscoa, que já passou além do Dia das Mães, e o Dia dos Namorados, que são as próximas datas mais importantes, fez este shopping mudar a estratégia. Aqui, o sorteio da promoção vai acontecer no fim de junho. E tanto o namorado quanto o Mães poderão levar para casa um carro avaliado em quase 80 mil reais. São três grandes eventos, dois para o varejo e um campeonato mundial de futebol, que acontecem no Brasil, muito próximos. A ideia é exatamente tentar otimizar essas datas, trazendo uma premiação mais relevante para o varejo, para que esse consumidor tenha realmente uma premiação que tenha um desejo de consumo. Hoje, o carro acaba sendo realmente um objeto de desejo para muita parte da população. E a gente acabou trazendo um pouco desse desejo para dentro do shopping, dar a possibilidade dessas pessoas concorrerem. Para facilitar a vida do cliente, o shopping criou até um aplicativo para smartphones. Ele evita filas na hora da troca de notas por cupons da promoção. Nenhum dos shoppings fala em números, mas ambos esperam bater o volume de vendas do ano passado.